A minha vida acabou aqui. Acabou. O amor da minha vida não quer mais saber de mim. Calma, pai. A gente vai falar com a mamãe. Isso mesmo. Eu não quero ficar sem pai. Quero morar com eles. Ó, se o senhor quiser, a gente vai lá e traz a sua mulher no laço. É ruim, é eu que não vou cascar a Amanda Asmaria muito brava. Medroso. Medroso e com fome. Você não tem nenhum doce, chocolate, os negócios pra gente comprar. Vamos lá. Dá pra gente aqui, querendo. Vamos lá. E aí, pai. Eu não quero ficar sem ovo. Eu não quero ficar sem ovo. Ai, ai, ai. Então, vamos lá. Nossa. Vamos comer. Parece um saco sem fio. Gente, como é o papo fechado? Opa, eles são mesmo seus filhos, né? E onde saiu essa camada aí? Não sei não, viu, mestre. Eu sei que eles estão acabando com o nosso histórico. Ai, é. Ela é o meu amor. Vamos embora agora. Mãe, mas a gente tá aqui com o papai. Deixa, amor, por favor Ô Gorete, eu queria tanto falar com você, meu amor Cala a boca, modense, cala a boca Ei, não fala assim com meu pai E cala a boca você também, tá? Que isso, vamos embora, vamos embora, vamos embora Eu não quero mais ouvir falar de você, tá? De agora em diante, só com a advogada, só com a advogada Você não faz mais parte da minha vida, tá? Mas eu não sei viver sem você, sem as minhas marias Pensar assim nisso antes, tá? Seu traidor, é isso que você é Fica aí, fica aí você agora com seus, com seus quatro ogros, tá? Seus devoradores de preta, é isso que vocês são, tá bom? Meu Deus, olha, o papai ama os ogrinhos, viu? Tá Ela não quis, assim, falar por mal, não, viu? Ela não tá bem, ela tá naqueles dias Toma um pedacinho de pizza, pai, pra se acalmar Não, não, eu tô sem fome Eu acho que eu nunca mais vou ter apetite de novo nessa vida Tá bom, tá bom Ó, as quatro, as quatro, quatro, já? Ô mãe, a gente não fez por mal Você vai imaginar o susto que eu levei quando ligaram da escola? E ainda? E que isso, hein, Maria Eunice? Em dia de prova? Ó, mãe, prova a gente faz todo dia E a gente precisava muito falar com o papai também Mas não podiam ter feito isso sem me avisar Que isso, gente? Eu quase surtei Eu pensei que vocês tivessem sido sequestradas Vocês não podem fazer isso Isso não é assim Vocês não podem decidir pra onde vão sem falar comigo antes Ó, mãe, você nunca foi disso Você nem ligava quando a gente não tava em casa Esquecia a gente nos lugares É, só que agora a história é outra, tá? A história é outra Só saem daqui com a minha autorização Até pra ver o pai de vocês Aliás, principalmente, tá? As quatro, por o quarto Ai, mamãe Já Mamãe Mamãe A minha esquina Ela é de me atacar Vai, Maria! Vai! Mamãe, vocês não podem ficar assim Presta atenção, tudo vai melhorar Por que que isso tudo tá acontecendo na nossa vida? Porque vocês São meninas muito fortes Presta atenção Sabe esse medo Que a gente está sentindo agora? Uhum Então Sabe qual é a única coisa no mundo capaz de Jogar esse medo fora? É a fé A gente tem que ter fé Muita fé Sabe? Pensar positivo Saber Que tudo vai melhorar Que tudo vai passar Tudo vai dar certo Estou Eu tô tentando Mas eu não consigo Eu sou teu falta do papai E agora eu vou morrer A gente vai ficar sozinha Eu tô aqui, Maria Clara Nós três estamos aqui E até tu também Calma, gente O vovô é o rei do bem E nada de ruim acontece com gente como ele É isso aí Falou tudo, Maria Eu tenho uma ideia Lembra quando a Maria Eugênia era pequena Tinha medo do escuro E a gente gritava pro medo ir embora? Então Vamos fazer a mesma coisa Grande ideia Grande ideia Concentra, concentra Sai daqui, medo Fora Fora daqui Deu certo? O medo foi embora? Deu Ele fugiu com o rabo entre as pernas Não Eu Fondeirosa Tudo vai melhorar Se não Deus adwords Deus adwords Deus adwords Calma Isso mesmo Hiro Você holds